A gente tava conversando na vinda também sobre essa questão de juiz federal, né, e juiz estadual. São concursos diferentes, né? São. Eu tava até falando pro Albertinho, acho que juiz federal é um dos concursos mais difíceis do Brasil, assim. Tem até um filme que saiu com o cara e estuda filme nacional. Ah, eu lembro desse filme. Era o concurso que chamava, né? É, acho que é uma parada assim, que é tipo assim, ah... Caraca, eu lembro assim. É um em dez milhões, assim, tipo assim, ninguém passa pra juiz federal. Tem cinquenta vagas ali, mas o cara tem que estudar até a morte e não consegue passar pro juiz federal. E pelo que você falou aqui também, parece que é até mais vantajoso ser um juiz estadual do que um juiz federal. Pois é, né? A justiça federal, ela tem uma estrutura pro juiz... Vamos dizer assim, o ambiente de trabalho da justiça federal é bem melhor do que da estadual. Porque a gente tem mais recursos pra trabalhar, inclusive recursos humanos. Cara, e aqui ficou um salve pros caras que trabalharam comigo esses anos todos. Se estiver vendo, né? Um abraço pra todos vocês, em nome do... Eu escolhi um pra falar que ficou mais perto de mim, que foi o Alan, que nunca viu um podcast na vida, então não vai ver esse aqui. Mas a gente manda um corte pra ele depois, né? Um corte, vale. Um abraço pra lá. A galera, cara, os funcionários da justiça são muito qualificados. Porque o salário é bom, é um salário decente e o concurso é difícil. Então eles são qualificados, eles são responsáveis e teve uma renovação de uns anos pra cá. Na estadual, de novo, cara, cada tribunal é uma realidade. E a coisa, tem alguns tribunais que são mais bagunçados, o concurso dos servidores, eu odeio esse nome, servidores, mas é um nome técnico. O concurso dos servidores não era assim tão puxado, agora tá ficando, mas não era tão puxado. Então, a qualidade de vida de um juiz federal é muito melhor que a qualidade de vida de um juiz estadual. Não só por isso, mas também pelo tipo de processo que a gente julga. Esse é um ponto. Agora, em muitos tribunais estaduais, não sei se todos, em termos de remuneração, sim, a remuneração do juiz estadual acaba sendo maior do que a do juiz federal. Como que é essa diferença do processo que é julgado? Quando que vai pra um federal? Quando que vai pra um estadual? Legal, excelente pergunta. Obrigado. Quem define isso é a Constituição Brasileira. Alguns casos são federais, outros são estaduais. A grande massa dos processos federais vem de questões previdenciárias, saca? Aposentadoria, esse tipo de coisa que o INSS nega, daí o cara entra na justiça pra conseguir. A outra grande massa vem da cobrança de tributos federais. Então, se vocês aqui, claro que não fazem isso, não pagarem o imposto de renda, vai ter uma execução contra vocês que vai tramitar na justiça federal. Mas se vocês não pagarem o ISS, que também vocês pagam, a execução seria na justiça estadual. Então, os tributos federais vão pra federal. E aí você tem mais algumas outras questões. Todas as tretas que dão, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, são julgadas na justiça federal. Porque ele é um banco federal, né? E tem a questão criminal, que talvez seja mais interessante. Seja mais interessante. Mas então, mas quando a polícia federal atua? Ela só atua nas causas federais. Quais são as causas federais? Estão lá na Constituição. Se for nacional, justiça estadual. Se for internacional, justiça federal. Organizações criminosas, justiça federal. Lavagem de dinheiro. Crimes contra o sistema financeiro, justiça federal. Ou mesmo um roubo. Se for um roubo a um caminhão dos Correios, como os Correios são uma empresa pública federal, justiça federal. Deu pra pegar mais ou menos? Sim, sim, sim. Engraçado, quando a polícia civil não dá conta de um caso, a polícia federal pode pegar o caso pra ela cuidar? Cara, não é bem assim. Tem casos em que... Pensa só, eu tô investigando aqui um traficante. Sim. Quem tá investigando esse cara é a polícia civil. É. Em algum momento a polícia federal entra no caso. Por quê? Porque esse cara tá comprando lá do Uru do Paraguai. Então já virou um tráfico internacional. Então às vezes as competências se... Aí, pra ser bem técnico, quando a gente fala de polícia, a gente fala nem de competência, a gente fala de atribuição. As atribuições se sobrepõem, porque as competências vão se sobrepor também. O que existe é o instituto da federalização de um caso. Isso existe. Então, por exemplo, um caso de muita repercussão que gere um embrólio social, um impacto social muito importante numa determinada comunidade que se entenda que a justiça estadual ali não tem condições de tocar aquele caso pela repercussão ou até mesmo é quase impossível ter ali uma imparcialidade do juiz. Você vê que imparcialidade não existe. A gente pode falar disso depois se quiser. Eu sempre acreditei nisso. Não existe. Por definição de como funciona o nosso cérebro. Não existe. Aí você pode federalizar o caso. Mas aí tem que ter um pedido do Procurador-Geral da República. Tem que ir lá pro STJ. O STJ tem que decidir pela federalização do caso. E aí vai ser julgado na justiça federal. Tem que passar por todo esse trâmite primeiro? Tem uma burocracia danada e são pouquíssimos casos que foram federalizados. Só que...